Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no meu canal Receita por Romário Bichara e hoje vou compartilhar com vocês, gente, um pavê de maracujá delicioso inclusive eu tenho desse pavê aqui com sabor de coco que é a receita, é pavê de coco dos deuses e é dos deuses mesmo, que é uma delícia vou deixar no link aqui, tá? O link desse pavê de coco na descrição do vídeo, tá? Então o de hoje vai ser essa versão, muito simples, não leva ovo, não leva maizena e é só que é de maracujá, tá gente? Então bora lá começar a receita, né? Vou colocar aqui uma caixa de leite condensado, né? De 395 gramas, 200 gramas de creme de leite, né? Então aqui deu 200 ml de polpa de maracujá Eu coei, viu? Bem coadinho, duas vezes E aqui eu tenho, né? É a polpa do maracujá que eu bati ali antes de triturar muito, eu tirei um pouco, reservei pra gente colocar por cima pra dar uma enfeitadinha E depois tornei a bater, né? Pra poder ficar bem lisinha ali o nosso maracujá Aqui eu tenho leite, né? Que eu vou molhar o biscoito E aqui eu tenho 200 gramas de biscoito marilã, né? Aquele que é chocolate com baunilha Mas pode ser qualquer um, assim como eu tenho no canal só de maizena Biscoito de maizena Também dá muito certo, fica gostoso Então vamos começar a fazer o nosso creme Então aqui, gente, com a panela desligada Eu vou colocar aqui nosso leite condensado O creme de leite Gente, é tão simples, mas fica uma delícia Nossa senhora, é bom demais Vocês vão ver como é fácil e fica delicioso Aqui eu tenho, né? Nosso suco de maracujá E vou mexer aqui Agora eu vou ligar o fogo aqui, ó E aqui eu vou ficar mexendo E reservei aqui meia xícara de leite, né? Tá aqui, ó Pra eu colocar aqui Porque eu não quero que esse creme aqui Ele engrosse muito Como eu tô fazendo de maracujá com a polpa A polpa, ela dá muita consistência E engrossa, né? Muito Aí Não deixa de ser bom, né? Mas aí eu Se precisar, eu vou colocar o leite Então aqui eu vou mexer aqui Até ele ficar grossinho Não tem preocupação de cozinhar aqui Muito Porque não tem mais ena nem gema Então é isso Vou continuar mexendo aqui E mostro pra vocês a consistência Então, ó Não precisou de colocar o nosso leite Se subir muito, gente Pode abaixar o fogo E continuar a cozinhar, né? O creme Mexendo sempre Gente, eu cozinhei aqui esse creme Dez minutinhos, ó É nessa consistência que eu quero Não precisa de cozinhar mais, não Desliga o fogo E vamos montar lá O nosso pavê Vamos colocar aqui o nosso creme Coloco uma camadinha ali Vem aqui, ó Com o nosso leite E vou molhando o biscoitinho ali Bem rapidinho E colocando aqui Vem com mais uma camadinha aqui Ele fica mais baixinho mesmo, viu, gente? Essa receita, ela é bem simplesinha Mas fica uma delícia, gente Vocês não fazem ideia E agora eu tô fazendo na versão de chocolate De maracujá Tô misturando as bolas aqui E agora eu vou colocar na E aí E aí Então, gente, não usei tudo, ó, não usei tudo, ainda sobrou. E aqui eu usei esse biscoito aqui, da Marilã, de extração sabor baunilha com chocolate, né? Como eu mostrei pra vocês, o recheizinho vem aqui dentro. Mas eu comprei porque o preço dele tava bom, né? Então, eu optei por comprar esse aqui. Mas pode ser o biscoito maizeno, o biscoito Maria, é o que você tiver aí, né, de biscoito mais natural. Agora aqui eu vou colocar a nossa polpa, né, por cima. E é isso. Muito simples, né? Agora eu vou deixar amornar um pouquinho do lado de fora da geladeira. E depois eu vou colocar na geladeira sem tampar, porque quando ele estiver bem geladinho é que eu vou tampar. Porque se eu tampar agora, tá muita água na tampa, né, e cai aqui dentro, aí não vai ficar bom. Então, quando ele estiver morninho, eu vou pôr pra gelar e volto já, mostro pra vocês. Oi, gente, nosso pavê de maracujá ficou pronto. Tá ótimo pra comer já, ficou duas horas na geladeira. Vou tirar aqui pra vocês verem como ficou delicioso. Olha como ele fica bem consistente, né? Olha que delícia. Quem gosta de maracujá vai adorar, viu, gente? Olha. E o maracujá, você martiga, ele fica fazendo crack, crack, sabe? Da sementinha, né, do maracujá. Gente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do outro pavê meu de coco que tem aqui também, que é uma delícia. Então, gente, se vocês gostaram, curte aí o vídeo. Compartilha essa receita, porque me ajuda muito aqui com o desenvolvimento aqui do canal. E eu conto com você no próximo vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado. Faz um comentário aí do que acharam, tá? E eu te encontro, então, no próximo vídeo. Beijo! Tchau!